e aí é esse ano tá 25 tá bom um cá 25 transmissor montado o tamanho do dissipador dentro o painel tá bom e do áudio tá por cima as fontes tudo novinho tocando gander rosa proteção de antena lá tá vendo ó duas vinturinha ao dissipador enorme cara igual falei painelzinho latimitrinho analisador de espectro tá bom tá tocando aí